Aqui vocês tem os dissipadores que geralmente eu recomendo. Tem 10 centímetros, 10.4 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento. Essas aletas de altura não são muito grandes, não é cerca de 3 centímetros. Não é um magnífico, grande nem espetacular dissipador, mas o preço é razoável. Normalmente indico esse para as laterais dos opificadores, para o lado esquerdo e para o lado direito. Em alguns casos vão dois dissipadores, em alguns casos vai um terceiro. Você vai ter que inventar onde vai colocar, você vai botar por baixo, por cima. Onde é que você vai enfiar ele? Ou você vai colocar um interno e dois externos nas laterais? Enfim, vai depender do caso, de cada caso é um caso. Você tem opções melhores aí no Mercado Livre? Você tem esse dissipador, em vez de 10.4, você tem outinha de 12.5 centímetros de largura por 25 de profundidade e de comprimento, que daria também melhor. Tem também de 17.5 de largura por 20 ou 25 centímetros, que também daria até melhor, mas muda, muda o formato. Você vai formar um quadrado, um cubo, vai ficar bastante esquisito. Então, normalmente é isso que eu indico. Também dou o endereço para vocês procurarem, dissipadores, no Reis dos Dissipadores. Se vocês quiserem procurar alguma coisa com um desenho mais bonito, mais sofisticado, depois vocês me perguntam se aquele que você gostou, se ele vai ser suficiente para o seu caso, em particular. E eu vou calcular e vou te dizer se ele é suficiente ou não. Ok? Um abraço.